Sejam bem-vindos ao Hotel Arena Carneiros O hotel que cada canto encanta Quando perguntam qual o melhor da região Já tá na pontinha da linha E eu vou te mostrar porquê Assim que tu chega, o azul dessa piscina Já te chama pra um mergulho refrescante Temos apartamento no térreo e no primeiro andar Que comporta uma até 4 pessoas Mais cortesia pra uma criança de até 5 anos Dormindo em acomodações existentes E o que falar desse café da manhã Dá vontade de acordar de 5 horas e passar o dia comendo É muita gostosura com a oração O café já tá incluso na hospedagem É servido diariamente de 7h30 às 10h da manhã E como diz o pai da manhã Mas menino, é bom demais O restaurante também serve almoço, janta, petisco, bebidas E os drinks funcionam até as 22h Além de hospedagem, também trabalhamos com day use Você pode sufrir de toda a parte externa do hotel De 9h às 17h Pagando um valor bem acessível Só tem um problema A criança ainda chega e não quer sair mais Também, né? É diversão o dia inteiro Falando bonita agora Que beleza esplêndida Aqui de dia de encher a vista E de noite de iluminar o coração Agora olha com atenção pra esse vídeo Eu quero que tu encontre o erro Achou? Então a gente vai continuar procurando Porque falta você aqui Te aguardamos em nosso paraíso Não só pra curtir o hotel Mas pra curtir o destino que é incrível Ficamos a 5 minutinhos da praia E o que não falta é a opção de passeio Tem passeio de catamarão Passeio de lancha Que chique Passeio de bug Tem de tudo um pouco Pra você curtir esse destino Que é simplesmente sensacional Tchau 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 Tchau